Ele deu um up, já foi pra 400k, ele deu outro up, já subiu 600 mil, outro up, ganhou 1 milhão, tá ligado? Que isso, mano, cara, 2,2 milhões, basicamente, tá ligado? Sand Range, 8 segundos de SPA, cara. Seguinte, meus amigos, hoje estamos aqui pra trazer pra vocês um super showcase, mano, basicamente, meus amigos, do Cell Perfect, mano. Basicamente isso, cara, basicamente um showcase, meus amigos, do personagem do Cell, lá de Dragon Ball, mano, 7 estrelas, cara. Cara, mano, falar pra vocês, eu nem sei como que pega esse personagem, tá ligado? Eu só sei que ele tá literalmente no jogo, tá ligado, mano? Então hoje a gente tá aqui pra tá conferindo, basicamente, esse showcase e ver se ele tá um personagem bom, se tá um personagem meta. Vamos ver, né, mano? Pelo que eu vi, aparentemente, meus amigos, assim por cima, me parece que ele tá um personagem meta atual, tá ligado, cara? Mas vamos ter certeza nesse vídeo, tá ligado, mano? Então antes de tudo, cara, já deixa o like, se inscreve no canal, também não esqueça de estar ativando o sininho aí embaixo, que é muito importante, tá ligado, mano? Então faz tudo isso, tudo certinho. Agora sim, meus amigos, vamos lá pro showcase que o bagulho vai ser insano, mano. Seguinte, meus amigos, já tô aqui, basicamente, no videozinho, onde a gente vai estar conferindo esse super showcase, tá ligado, mano? Que no caso, meus amigos, é o vídeo aqui do Nave X-Flame, basicamente isso, tá ligado? Inclusive o link desse vídeo vai tá aí no comentário fixado, meus amigos. Então vocês passem aí, deixem um like, se inscrevam no canal e também comentem aí alguma coisinha legal pra tá motivando o cara, tá ligado, cara? Agora bora vir aqui, mano, e vamos ver esse vídeo, tá ligado, cara? Vamos pular esse comecinho que não interessa muito pra gente, meus amigos. E vamos pegar essa partezinha daqui, tá ligado, cara? Dando uma olhadinha por aqui, aparentemente ele tá com três céus aqui por algum motivo, né, não sei qual. Acho que ele vai tá testando pra ver qual que é o melhor céu, basicamente, tá ligado, cara? Pelo que eu tô vendo ali, a gente tem o quê? Cinco, seis e sete estrelas, talvez, tá ligado? Ou seria duas variações e cinco estrelas, mano? Ou seriam quatro estrelas, tá ligado? Acho que não, mano, acho que seria tipo uns cinco estrelas provavelmente ali, tá ligado? Ele vai tá aqui o personagem e vamos ver, né, meus amigos? Eu não sabia nem que existia esses céus, cara, eu achei que só teria realmente sete estrelas, tá ligado? Mas aparentemente não, mano, a gente tem aqui outras variações também, tá ligado? Esse daqui é o céu normal, mano. Com certeza esse daqui deve ser cinco estrelas, tá ligado? Todo damagezinho ali, mano, não me parece ser um quatro estrelas, meus amigos. Me parece realmente ser um cinco estrelas, tá ligado? Interessante. Vamos ver aqui, então, os ataquezinhos dele, cara. Aparentemente... É, ele veio aqui dar uma explosão, é literalmente isso. Ele dá uma explosão, aparentemente... Esse é o céu, cinco estrelas. Ele tem ali o elemental verde, basicamente, né? Ele dá uma explosãozinha interessante, meus amigos. O range dele é AOE, tá? Ele é tipo full AOE. Até que é da hora, mano. Até que é da hora falar pra vocês, tá ligado? Colocou ali de novo. Ele tem aqui alguns upgrades também, tá ligado? Aparentemente dá pra vender ele de boa. Ok, né? Vamos ver aqui, ó. Colocou aqui. Acho que ele vai upar, mano. Vamos ver se ele vai upar, meus amigos. Acho que ele vai upar, hein, mano? Provavelmente, cara. Ó, eu dei um up. Mais um up. Ele já vai mudar aqui o ataque, aparentemente. Pelo que eu tô vendo, ele tá aumentando bastante ali o range, tá ligado? Range, damage e tals. Ele deu aqui o upgrade. Aparentemente aqui... Ele já mudou aqui, basicamente, o range. Agora ele não é mais AOE, tá? Ele virou first agora apenas. E mudou aqui também um ataquezinho, cara. Falar pra vocês, mano. Até que esse céu aqui, cara. Eu não sei se você pode ser usado o CS5, mano. Mas até que tá bem forte falar pra vocês, tá ligado? Tá bem, bem forte, meus amigos. Como que consegue? Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Posso dizer que seja um banner normal, tá ligado? Mas... Eu acho bem difícil, meus amigos. Realmente, faço a menor ideia, tá ligado? Rangezinho dele tá até que da hora, tá ligado? 60 de range. 8 segundos aqui de SPA. A gente só tá vindo realmente, meus amigos. Só pra ver a diferença, né, mano? Desses céus, basicamente, pro céu aqui, perfect, tá ligado? Ó, vamos dando uma olhadinha aqui. Aparentemente, ele vai mandar um ataque. Cara, esse céu tá muito forte, tá ligado, mano? Que isso, cara? 700 mil de damage, mano? Será que isso aqui é o 5 estrelas, velho? Que isso, tá ligado? Falar pra vocês, esse bagulho tá muito OP, mano. Deu mais um up. 1 milhão e 300 mil de damage, meus amigos. 60 de range. 8 segundos aqui de SPA. E ele virou aqui, basicamente, mano, um AOE cone, meus amigos. Interessante falar pra vocês, mano. Cara, bem forte, mano. Bem forte. Será que esse personagem é novo no jogo, mano? Não, acho que já tinha ele, tá ligado? Eu tenho quase certeza que já tinha ele, mano. Provavelmente já tinha ele, tá ligado? De qualquer forma, mano, ele tá bem OP, velho. Ele tá bem, bem OP, tá ligado? Inclusive, ele tá com aqui um do lado do outro, cara. São bem parecidos, tá ligado? São bem, bem parecidos mesmo, mano. Inclusive, eles ficam com essa horazinha branca e volta, tá ligado? Interessante, mano. Tipo, estilo super side místico do Gohan, tá ligado? Vamos ver aqui, então, meus amigos. Vai colocar aqui o outro aqui agora. Eu acho que esse é o 6 estrelas. Provavelmente, né? Vamos ver aqui, então. Não, pelo que eu tô entendendo... Ele começa ali com pouco damage, aparentemente. Pelo que eu tô vendo o ataquezinho dele também é a OE, tá ligado? A OE, basicamente, aqui, né? Foi a OE. Pelo que eu tô entendendo, aparentemente, agora, ele virou aqui um A OE morteiro. Interessante. Inclusive, meus amigos, o primeiro ataque é o mesmo, tá ligado? O segundo agora é que muda, né, mano? Pelo que eu tô entendendo, cara. Acho que são personagens novos falar pra vocês, tá ligado? Porque, tipo assim, meus amigos. Geralmente, esses personagens que estão vindo agora, que tem, tipo, 5, 6, 7 estrelas, mano. Geralmente, tem os mesmos ataques, tá ligado? E ele começou meio que com o primeiro ataque, né? Do outro, mano. Ele começou meio que com o mesmo ataque, né? Mas vamos ver, cara. Vamos ver, ó. Aparentemente, aqui vai aumentar bastante o damage também. Vai pra 300k aqui já, mano. O próximo já vai pra, sei lá, 900. O próximo, 1.8 milhões de damage, meus amigos. E ele virou aqui um Awe Kony, cara. Novamente aqui um Awe Kony, tá ligado? Interessante falar pra vocês, mano. Esses céus tão muito fortes, cara. Esses céus realmente tão muito, muito fortes, mano. 5, 6 estrelas tão muito fortes, velho. Cara, eu dou pro bicho 7, mano. Papo é. Se o 7 for pior que esses daqui, mano, não tem nem condição, tá ligado? Vamos ver aqui agora, meus amigos. Acho que ele vai tacar aqui agora o 7, né, mano? Inclusive, ele tá com a Orbe ali, cara. Eu não sei se essa Orbe é do céu. Mas ok. Todos eles sem Elemental Verde aqui, basicamente, né? Seria, tipo, Elemental Grama, talvez Terra. Não sei o certo, né, mano? Mas ok. Quero falar pra vocês. Olha isso, mano. O céu tá muito bonito, velho. O modelinho dele e tudo mais, tá ligado? Nossa Senhora, mano. Cara, tá... Mano, acho que ele tá muito forte. Acho que ele deve estar muito forte. Eu acho que ele deve estar muito forte. Se liga, ele aumentou até a vida, basicamente, dos NPCs, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Aparentemente, dá pra colocar vários céus, tá ligado? Não dá pra colocar só um. Dá pra colocar várias. Interessante isso daqui. Ele já começa com range muito alto. 60 de range. 6k de damage. 8 segundos de SPA. Interessante. Away first, tá ligado? Basicamente aqui, um awayzinho morteiro, meus amigos. Da hora, da hora. Deu um up, aumentou o damage. Mais um up, aumentou o damage. Da hora, da hora. Será que mudou o ataque? Não, o ataque continua o mesmo. Eu não entendi muito bem, não, cara. Ele mandou aqui um ataquezinho bem interessante, meus amigos. Bora dar uma olhada aqui de novo, mano. Aparentemente... Ah, ele manda, tipo, os bagulhos de energia e de vento, mano. Não dá pra entender muito bem o que é isso aqui, não. Ó, já mudou aqui. Ataque e Spirit Breaker. Agora o nome do ataque, tá ligado? Aparentemente, ele virou um fall away. Ele vai atacar com aquela mesma explosão, tá ligado? Só que dessa vez, mano, é bem diferente da outra, tá ligado? Literalmente bem diferente, meus amigos. Falar pra vocês. Outros dois tem explosãozinha, mas não tinha tantas partículas, tá ligado? Era só, tipo, um bagulho de luz branca, tá ligado? Ah, agora esse daqui já tem umas partículazinhas aqui. Bem interessantes, tá ligado? Pelo que eu tô entendendo, ele manda vários poderezinhos, aparentemente. Quando ele tá sem upgrade, daí ele tem um upgrade e ele já muda pra fall away, tá ligado? Interessante, mais ou menos. Ele muda pra fall away e tem essa explosão, tá ligado? Inclusive, cara, próximo upgradezinho aqui, meus amigos, ele deu aqui alguns ups. E o próximo upgrade ele vai receber aqui, basicamente, mais 100k de damage. E o Solar Blur Beam, tá ligado? Não sei muito bem o que é isso, não. Mas, cara, deve ser algo insano, tá ligado? Não dá olhadinha. Será que é a última up, mano? Acho que não, cara. 136 mil de damage, cara, tá muito fraca ainda, mano. 166 de range, 8 segundos de SPA, manteve a mesma coisa. Só aumentou damage e mudou o ataque até agora, tá ligado? Não, não é o último up, tem mais up. Nossa senhora, mano. Ele vai receber 200k no próximo. Aparentemente, bora ver aqui esse novo ataque que ele ganhou, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 200k de damage já é interessante. 100 de range, tá? Range muito bom. Ele é AOE aqui, aparentemente, AOE cone interessante e 8 segundos de SPA, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu, dá pra ver nada, tá ligado? Literalmente não dá pra ver nada, meus amigos. É muito efeito na tela, tá ligado? Mas, mano, bem interessante, velho. Bem interessante o iPhone dele da hora, cara. Vamos ver de novo. É tipo o Kamehameha, tá ligado? Só que não é o Kamehameha, mano. Eu realmente não sei o que é isso, tá ligado, mano? Mas o AOE dele, mano, é bem grande. Vou falar pra vocês, cara. Olha aqui, mano. É um AOE seta gigantesco, tá ligado? E ele acabou com os clones, basicamente, né? Acho que ele tem mais o quê? Dois ups, talvez, tá ligado? Inclusive, meus amigos, pra poder colocar aqui os personagens, né? Os dois primeiros custam 500 e o outro custa 2 mil, basicamente, tá ligado? Inclusive, igual eu falei, né, mano? Eu não sei se esse deck de 500 são personagens novos ou se já tinha no jogo. Eu cremo, meus amigos, que ele já existiu no jogo, tá ligado? Mas não sei, né, mano? Enfim, mano. Fica aí a dúvida, tá ligado? Nossa Senhora, mano. Ele deu muito up aqui agora, cara. Meu amigo do céu. Ele deu um up e já foi pra 400k. Ele deu outro up e já subiu 600 mil. Outro up e ganhou 1 milhão, tá ligado? Que isso, mano? Cara, 2,2 milhões, basicamente, tá ligado? 100 de range, 8 segundos de SPA, cara. Mano, com certeza ganhou dos outros dois cells, tá ligado? Os outros já estavam muito bons. Então, esse daqui tá, mano, 10 vezes melhor, tá ligado? Literalmente 10 vezes melhor. Mas parece que ele manteve aqui o mesmo ataquezinho, tá ligado? Ele literalmente, meus amigos, manteve aqui o mesmo ataque, tá ligado? Só que, mano, 2 milhões de damage, cara, a cada 8 segundos. E esse daqui com o buff do Erwin, meus amigos? Deva dar aí mais ou menos uns 6 milhões, tá ligado? 4 a 6 milhões aqui de damage, meus amigos. A cada 8 segundos, falar pra vocês que é algo meio interessante, mano. Principalmente pelo range dele, que é 100 de range, tá ligado? Vamos ver aqui, mano. Eu vou acabar com vocês em PC aqui em segundos, tá ligado? Se liga, mano. Meu Deus do céu, cara. Ele vai acabar com uns 7 segundos, mano. Inclusive, tá aqui, ó, os 3 cells. Bem bonitinho, mano. Falar pra vocês. Da hora, mano. Interessante demais o personagem, cara. Falar pra vocês. Os 3 personagens do cell, mano. Não sei se esses 2 são novos. Mas, enfim, os 3, mano, tão aprovados, cara. Estão muito, mas muito boas, meus amigos. Mas, enfim, mano. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam desses cells, tá ligado? Inclusive, comentei aí também, mano. Se já tinha aqueles outros 2 cells, tá ligado? Eu não sabia que existia aqueles outros 2 cells, meus amigos. Eu realmente achava que só teria aqui os 7 estrelas, tá ligado, cara? Na verdade, eu tinha até visto que tinha alguns cells no jogo. Mas eu não sei se eram exatamente aqueles, tá ligado? Posso ser que nessa atualização tenham adicionado mais 2, tá ligado? Assim como fizeram aí, basicamente, com os outros personagens 7 estrelas, tá ligado? Que já tinha um, tipo, o Zoro, mano. Já tinha um Zoro, né? Adicionaram outros Zoro 5 estrelas igual, tá ligado? Literalmente igual, mano. Só muda aqui um detalhezinho ou outro, tá ligado, cara? Mas, de qualquer forma, meus amigos, deixem aí nos comentários também, meu parceiro. Igual eu falei, tá ligado, mano? Se o cell tá bom, meu parceiro. Se o cell tá ruim, se dá pra bufar. Se dá pra nefar. Se dá pra deixar o jeito que tá. Se dá pra mudar alguma coisa, animação, etc. Tá ligado, mano? Na minha opinião... Mano, todos os cells tão bons, tá ligado? Realmente, todos os cells tão bons. Tô dando ali por volta de 1 milhão de damage, tá ligado? 1 milhão pra mais de damage, mano. Então, cara, tá um bagulho realmente insano, cara. Principalmente esse cell perfect, mano. 7 estrelas, cara. Fala pra vocês. Tá muito, mas muito bom, tá ligado, cara? Mas, enfim, doutor. Deixa o like, se inscreve no canal. Também não esquece de ativar o sininho aí embaixo. Que é muito importante, tá ligado, mano? Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima. Valeu. Falows. E eu fui! E eu fui!